Olá, meu dinático! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma reconstru-nutrição. Por que uma reconstru-nutrição? Porque essa misturinha de hoje, esse alimento capilar, me serviu para fazer tanto uma reconstrução, que meu cabelo estava precisando, quanto uma mega-nutrição. Então, por isso que o nome da misturinha de hoje é uma reconstru-nutrição, tá? Que se encaixa na sua etapa do comodrama com reconstrução. Por quê? Porque a gente leva queratina, tá? E eu usei essa queratina aqui da Humilde, da Humilde Rê, tá? Ela fala aqui que ela é um Botox. Eu fiquei até, assim, Botox líquido. Peguei, quando eu cheguei em casa eu vi que era queratina líquida, tá bom? Que é essa aqui da Humilde Rê. Gente, ela fala aqui que era um sistema manocomplexo ultracarga de queratina, tá? Restauração, reparação intensa e cautarização capilar para cabelos danificados e sem vida, tá? Como é que eu fiz? Primeiro aí a nossa misturinha. Eu lavei o meu cabelo com shampoo. Não precisa shampoo anti-resíduo para você fazer essa misturinha, tá? Então, lava o cabelo com shampoo transparente duas vezes, dependendo se o seu cabelo estiver muito sujo. E você vem borrifando a queratina líquida em todo o cabelo. Fez isso, deixa lá o tempinho de pausa de cinco minutinhos. E vamos fazer a nossa misturinha enquanto a queratina está agindo no cabelo. Bom, para começar, eu usei uma máscara de nutrição. Vocês podem usar a máscara de preferência de vocês, tá? Como aqui é uma reconstrução com nutrição, eu preferi usar uma máscara de nutrição, tá? Coloquei duas colheres e depois eu vim com mel. O mel é um poderoso hidratante. Ele devolve o brilho, maciez, rico em vitaminas e minerais. Além de hidratar, ele dá uma nutrida nos fios, deixando-os macios e bem brilhosos. A glicerina, ela é altamente hidratante. Reduz o frizz, deixando liso e reduzindo o volume e devolvendo água para os cabelos. É só misturar tudo muito bem aí, tá bom? Ficar bem homogêneo e com os cabelos ainda, com a queratina, passada a pausa de cinco minutos, a gente vai passar essa misturinha em todo o cabelo. Mexa a mexa e deixa agir por aproximadamente vinte e cinco minutos. Depois é só enxaguar, condicionar e secar no secador. Se vocês preferirem, vocês podem pranchar. Eu, particularmente, eu preferi só secar no secador. Eu usei a escoba rotativa e coloquei na toca. Ah, Lili, mas eu não seco e nem prancho o cabelo. Eu não uso prancha, meu cabelo é enrolado. Então, podem usar o difusor, tá? O importante é que o cabelo tem que receber fonte de calor. Vai ajudar a fechar mais ainda as cutículas. Toda mão que a gente fizer uma reconstrução, uma cauterização, tem que usar fonte de calor. Se você for cacheada, seca o cabelo com o secador. Se vocês escovarem e prancharem o cabelo, beleza. Se vocês quiserem só escovar, só escova e coloca na nossa toca aí. Tchau. 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 Vai repor água do seu cabelo Vai ajudar a diminuir o volume dos fios Os frizz principalmente E para quem tem um cabelo cacheado Para quem tem um cabelo crespo Vai nutrir bastante os seus cachos E além disso vai ajudar a diminuir um pouco mais o volume Essa mega reconstrução nutritiva É indicada para todos os tipos de cabelo Tanto faz se você é enesada Se você usa tiglicolato Ou qualquer outra química E para quem também não usa química Pode usar e abusar Obrigada, moto Pode usar e abusar Dessa hidratação Você pode estar usando ela duas vezes na semana Não guardem sobras Tá bom, meus amores? Faz a quantidade certinha Ideal para o seu cabelo E você pode fazer a hidratação Só a hidratação Creme, mel e glicerina Duas vezes na semana Se vocês quiserem fazer a reconstrução Usando a queratina Eu aconselho vocês a usarem a cada 15 dias Se seu cabelo estiver mega, hiper danificado Você vai usar essa reconstrução a cada 15 dias Se seu cabelo não estiver danificado Uma vez no mês Ou dependendo de como está aí o seu comodrama Essa diquinha da Lili Essa super misturinha Vocês podem usar tanto como reconstrução Colocando a queratina da sua preferência Ou ela pura com uma nutrição Porque ela se encaixa na etapa de nutrição Então é isso, meus amores Mais um resenha para vocês Tá bom? Para quem disse que eu estava meia triste No outro vídeo É... Gente, eu não estou triste Além de eu estar gravando aquele vídeo Às 5 da manhã Eu não tinha dormido bem Certo? E eu estava morrendo de dor de dente Então por isso que eu saí no vídeo Séria daquele jeito E tudo Mas eu não estava triste Porque aqui, meu amor Não tem espaço para tristeza Tá? A gente fica assim Meia buruco show De vez em quando Mas aí a gente se alega rapidinho Pensa Manda a tristeza embora E volta ativa Tá? Então me desculpe aí Pela cara Num outro vídeo Porque realmente era muito cedo E eu não tinha dormido de noite direito E estava ainda com dor de dente Porque a gente vai começar a fazer novamente O tratamento dentário É brincadeira? Então é isso aí Meus amores Se você gostou de mais um vídeo Deixe aqui o seu like Compartilhe esse vídeo Ative esta bendita sineta Para que o YouTube avise Quando estiver de boa maré Que tem vídeo novo da Lili Aqui no canal Toda semana Deixe aqui seu comentário Não esqueçam de comentar Se vocês forem fazer Essa misturinha Deixe aqui nos comentários Que eu quero saber O que foi que vocês acharam Tá bom? Sugestão de vídeo Deixe aqui nos comentários Querem que eu trago Qualquer misturinha Qualquer receitinha caseira Deixa aqui nos comentários Que eu vou trazer para vocês Então é isso aí Um beijo e um cheiro E eu fui Tchau 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 Tchau